Bom dia pessoal, o Kelvin lançou o degradê, boa noite pessoal E aí brabitos, beleza? Aqui é o Kelvin do meu vídeo, hoje aqui estamos no GTA novamente E hoje eu tô numa corrida inédita, mano, nem na Social Club ela não tá ainda, beleza? Olha galera, uma mega rampa de avião, vai ter muitas coisas com esse Monster Truck Deixa o like aí galera, bora pegar 100 likes, galera, só se liga Que loucura galera, essa corrida foi criada por mim, beleza? E ela é inédita, mano, ela não tá na Social Club ainda Então dá like dole, deixa o like brabito, hein meu irmão, senão vou chamar o Zubumafu pra dar uma morde Galera, olha o que tem que fazer, tem que mandar o tufão aqui pro lado, mano, olha, só se liga Receba, vai mano, não consegue né? Tomei na jabiraca, papi Galera, essa parte é meio difícil, mano, mas nunca joguei essa corrida aqui, né mano, longe de mim Ó galera, a gente tem que se transformar aqui no All Ride Aí ó, virar o Monster Truck e fazer um flip ali, galera Vocês vão ver que loucura, mano Vou me concentrar aqui, senão vou tomar na jabiraca, mano Errou! Muxo! Ó minha garamba de avião, papi Caraca, bicho, que susto, cara só no rasante, muito louco aí, meu irmão Vamos lá, papito, agora vai, mano, vamos ver quantos papitos que eu vou falar nesse vídeo aqui, galera Porque no último, vaca leiteira, né? Eu falei 30 papitos, mano É muito Papito Vamos lá, granulo, agora vai, meu irmão Seguro aqui Tem que ser na velocidade, mano, tem que ser muito na estica também, galera, você tá maluco? Ó, tem que ser na estiquinha Papito Concentração Master, meu irmão Foi Vamos lá, fiquei no All Ride Receba, que agora eu passo, mano Vamos lá, confia Vai, vai, continua Vai, Monster Truck, vai, mano Nossa, meu irmão, recebo Vamos que vamos, galera Naquele picles, meu irmão, ó lá Brabito Bora que bora, galera Agora a gente vai pra um alvo ali, muito doido, meu irmão Vapo, meu irmão Ó, receba Agora a gente vai ter um alvo aqui, muito doido, galera, ó Dá um pulo aqui, ó Nossa, quase que eu virei alface aqui, mano Mas consegui passar, mano Eita Peraí, Monster Truck safado Nossa Agora é uma parte fino do fino E quando essa corrida estiver disponível, galera Eu vou lançar pra vocês aí na descrição Então fiquem de olho Passar aqui no fino do Bino Essa corrida aqui eu fiz um... Eu achei muito da hora essa corrida, galera Tá muito interessante, tá ligado? Tem que ir meio acelerador aqui, ó Porque o monstro O monstro é brabo, mano Vamos lá, confia, rapaz Vou me concentrar Master Sonsons Ó, tem que tá retinho, mano E as rodas, tipo, elas tem que subir no objeto As duas juntas Senão não dá boa Se eu ir meio torto, galera F, entendeu? Mano, me lembra muito aquelas corridas lá Na vida real não é corrida, né? Que, tipo, é Demolition Derby Alguma coisinha Tipo, tem um monte de... Peraí, caraca Vou acelerar igual maluco aqui, ó Vou cair, meu irmão Vamos lá, galera Agora é a hora do tufão, mano Como eu já disse Tem que tá retinho E as rodas tem que subir No obstáculo Juntas, mano Senão não dá boa, entendeu? Confia, galera, ó Eita Aí, rapaz Confia, galera Vamos pegar o checkpoint aqui E agora é a parte explosiva, mano Só se liga De novo, papi Vamos lá, galera Hoje eu vou falar menos papi, hein No vídeo, galera No último vídeo Obrigado pelo feedback mesmo, galera O pessoal que tá me apoiando aí Nesse novo projeto do canal, né, galera É, eu falei 30 papi, papito Minha foda e fusca Cada vídeo tem uma mania, galera Então, confia Vamos rápido Não consegue Nossa, galera Maiaô, tô muito chave Mano, olha o riscão que eu lancei aqui Você tá maluco Eu já tava bonitão Agora eu tô super bonitão Vamos passar aqui, galera Vai lá, mano Aê, passamos Agora tem uma parte muito diferente, mano Que eu nunca tinha visto em outra corrida Sabe o que é, galera? Não vou dar spoiler Safadão Aê, galera Olha que loucura Eu vou entrar aqui Agora eu vou pegar o avião, tá ligado? Peguei o avião aqui dentro desse túnel Diga-se de passagem E agora eu tenho que, tipo, taxiar o meu avião, galera Ó, eu tenho que taxiar aqui Tipo um labirinto Só que não é labirinto Porque o caminho já é certo pra você ir, entendeu? Diferenciado, galera Fala tu Vocês já tinham visto isso? Deixa aqui nos comentários Partiu taxiar aqui, ó Muito gringo Taxiar, meu irmão Olha papi Falei Ó, quantos papi eu já falei, galera Conta aí, rapaz Então bora lá, granulado Pra não falar papi Nós inventa outras coisas, né, mano? Ô, louco Quebra de asa com o avião, mano Diferenciado isso aqui, né, galera? Tipo, eu fiz umas partes focadas com o avião, né? Pra dar uma diferenciada, mano Porque a parte principal, na minha opinião É a parte da mega rampa do avião, entendeu? Vamos lá, galera Agora a gente vai ter que dar um jumpzito aqui Vamos virar um monster truck E segura o filhão Eita Ah, moleque Como falava o Lipão antes Das antigas já Olha lá, galera Que loucura Nós vamos dar um Muay Thai ali Eu vou dar um Muay Thai, galera Confia que nós passa, hein? Eu deixei, tipo, um negócio pra mostrar, assim, né? Tipo, ter um exemplo pra você passar, entendeu, galera? Tem que dar uma inclinadona Só que agora eu vou dar um Muay Thai Só se liga, mano É o Muay Thai Você voa pra lá, voa pra cá Vamos lá Burro, dá zero pra ele Então vamos lá, galera Agora é a velocidade Vamos inclinar normal, né, mano? Já que o criador Falou pra inclinar, né? Olha lá, galera Agora eu inclinei Dá-lhe que dó ali, mano Ó, tamo chegando Brabitamente Eu não coloquei tanta parte de jump calculado nessa corrida, né, galera? Pra não ficar tão chato assim, tá ligado? Que eu tô enjoando um pouco, né, galera? Eu coloquei só um pouquinho mesmo Pra ter mais foco no parkour nessa corrida Muito brabito Vamos lá, galera Agora eu tenho que ir na velocidade aqui E dar um pulinho, mano Pra chegar ali na água, mano Vamos virar o Aquaman, então Vamos lá, Aquaman Chegamos, Aquaman Brabito Vamos lá, galera Vou dar um jumpzote aqui, ó Pra ir pra plataforma rosa E agora Nós vamos pra plataforma azul, rapaz Tem horas que eu falo, tipo, coisa muito óbvia Entendeu? Tipo Cai, mano Tá ligado, galera? Então bora, papi Na verdade aqui tem que ir na velocidade máxima, entendeu? Você não pode ficar parando Dá aquelas inclinadinhas pra ir mais pra frente Já vou ir na velocidade do Zubumafu aqui, rapaz Olha lá Essa parte é na água, mano Eu gosto muito de parte na água no GTA, véi Ó, aqui tem que ter o meio acelerador Mesmo esquema daquela hora Subir com a rodinha Senão o carro vai dar uma Beybladezada Beybladezada Vou cair, meu irmão Galera, eu tenho um desafio pra vocês Duvido que vocês conseguem falar isso O original se desoriginalizou Quero ver se vocês conseguem falar isso, galera Sem gaguejar Então, manda lá no meu Insta Meu Insta tá aparecendo aí na tela Manda lá por mensagem, assim, por áudio Quero ver quem vai conseguir falar O original se desoriginalizou Eu não consigo Deixa eu concentrar aqui, galera Que essa parte aqui tem que concentrar pra cawaka, meu irmão Tem que usar o meio acelerador, né? Laut control, peixe Ó, tem uns aquaminha ali, ó, mano Será que o Nemo tá ali, mano? Aqui eu deixei um pouquinho mais fácil E depois ali tá finico, entendeu, mano? Vai ficar diferenciado, muito bonito Ficar de olho no Nemo ali, rapaz Você cai, mano Então tem que concentrar Blaster Mente Super Saiyajin, rapaz Inventando palavra aleatória Pra não falar papito aqui, mano O que tá escrito no balão, galera Só se liga Eu coloquei isso pra trollar o Lipão, galera Só se liga, ó Quem tá assistindo até aqui Comenta Hashtag Lipão Segundão, galera Comenta Lipão Segundão Quem tá assistindo até aqui, beleza? Vambora que bora Essa parte na água, galera Eu gosto muito, galera De corrida na água, sabe? Eu acho muito bonito, mano Vamos lá aqui, ó Aqui já tem cheiro de água Mas nós é monstrão, entendeu? E nós nem sente, mano É muito forte Essa parte é mais difícil, galera Eu assumo Confio Vaca leiteira Só se liga Ai Não consigo, né, Moisés? Concentra, meu peixe Vamos lá Agora vai, hein Meu peixe, eu tô perto da água Eu falei, meu peixe, ó Quem seria Thomas Shelby Comparado a mim, velho Granola Safa Johnson, mano Pô, louco Tem um avião ali, mano O avião mandou um kamikaze Na água, velho Pô, louco Furou o Aquaman, mano Coitado do Aquaman, mano Agora vai, meu irmão Sai daí Meu Deus do céu, Berg Quase que deu ruim, mano Aqui tem que dar um pulão, mano Muito doido, ó Confia, mano O Monster Truck não Minha vó de Fusca, mano Você tá maluco, velho Aí o Ness passou, velho Confia Confia Na verdade Muita calma nessa calma, né, mano Longe de mim errar nessa parte, velho Aí, ó Confia Confia No meu acelerar Meu Deus do céu Mas, piá Vamos piá Vamos passar aqui, meu piá Sulista, né, mano Tem que usar o sotaque Tá panguando, meu piá Mal fácil É muito forte Aí, velho Não vai dar o quê? Aí, é só acelerar aqui Dá, ali, mano Um salve pro Ítalo E Pepito Salve, mano Aí sim, você tava lá no Discord, galera Quem quiser entrar no Discord Tá aí na descrição Então, bora Para de enrolar Que vamos terminar Corrida aqui Inédita Vamos lá, meu peixe E recebo Agora que bora, galera Partiu, galera Eu tô numa corrida aqui Parkour de la semana E aí, galera Tamo chegando aí No instante Nos parkour aqui Então, recebo, galera Chegamos E esse parkour é com um novo carro, né Passar essa parte aqui Sem webcam, galera Porque aí os tubos Tira a qualidade, entendeu? Ai, carrão Eita Passar aqui por baixo, galera Que é mais prático, né Parkour bem interessante aqui, galera Corre, Berg Vou sair correndo, mano Confia Cheguei Vamos subir aqui Passar no tubão de novo Então, produção Tira a webcam aí Recebo Vamos esperar sair aqui Aê, mano Galera, eu criei uma corrida troll pro Lipão Não saiu no canal dele ainda Foi muito legal É tipo da matemática, né, galera Só que o Lipão não gravou ainda, sabe? Eu tô gravando hoje do sábado Não Pro habitamente Ó, uma parte inclinada aqui, mano Bora subir Opa Teve um nitrinho Porque o carro eu acho que não ia conseguir, mano Esquerdinha Show Passar no buraco Eita, rapaz Opa Olha o pulão, velho Dá a vortinha aqui, ó Na rotatória E vamos voltar, mano Ó que da hora, mano Esse pulinho muito top Gostei dessa parte, mano Vamos dar o pulinho Receba, galera Da horinha, hein Da horinha Acredito que a corrida já vai acabar, né, mano Passamos Um monte de tubão top Túnel, né, mano Claro E aí, galera Tô vendo a linha de chegar aqui Ora, bicho Teve um acidente Vamos quebrar os postes, rapaz Vamos quebrar os postes Ô, louco, bicho Tá assistindo até aqui Ainda não deixou o like Vá com a leiteira mesmo, hein Vou te dar um chocolate Muito brabitamente, rapaz Então, muito obrigado A todo mundo que assistiu, galera Obrigado a todo mundo que tá ajudando Buguei tudo, mano Muito obrigado a todo mundo Que tá ajudando aí no novo projeto Então, esse foi o vídeo Muito obrigado a todo mundo que assistiu Brabito Opa, o vídeo ainda não acabou Muito obrigado ao Johnny Mods Games Que é o membro do canal Se você quiser virar membro do canal É 1,99 por mês Beleza, galera Agradeço bastante Quem quiser dar um valeu aí, galera Também agradeço demais É tipo um dinheiro que você doa aí Pro youtuber que você gosta Então, galera Esse foi o vídeo Esse vídeo deu trabalho pra cawaka Manhã Falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau.